Eu sou o João Guedes. E eu, a Suelen Costa. E esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é o deputado estadual Fernando Kreling, do MDB. E o que está na Ordem do Dia é o incentivo ao esporte nas escolas. Deputado, já agradeço a sua participação aqui no nosso videocast das redes sociais da Assembleia Legislativa, também da Rádio L. E começo perguntando qual o desafio para se ampliar a prática esportiva na rede de escolas, na rede de ensino de Santa Catarina. Suelen, João, muito obrigado pela oportunidade de levar as nossas ideias e, principalmente, a nossa mensagem a todo cidadão catarinense. Realmente, eu defendo muito essa causa do desporto educacional como uma ferramenta de mudança e transformação social. De que forma? Primeiro, nós precisamos incentivar que equipamentos públicos esportivos, principalmente nas escolas, ginásio de esportes, material esportivo, seja de qualidade. Se nós quisermos as crianças inseridas no meio esportivo, no mínimo, nós temos que ter qualidade desse material para elas. O senhor fala nessa questão da qualidade do material, e material de qualidade custa dinheiro. Existem recursos para o Estado prover esse material de qualidade nas escolas catarinenses? Eu sempre defendi que o Estado, os municípios, todos os gestores públicos, eles investissem em prevenção. Muito se fala de segurança pública quando alguém comete um crime. Muito se fala de saúde quando alguém está doente. Então, os investimentos em prevenção são muito mais baratos. A cada um real investido em prevenção, que nesse caso seria professores, seria reformas de ginásio, seria material de qualidade, ele custa mais barato, cinco reais mais barato do que o pós. Um preso hoje para Santa Catarina custa três mil e quinhentos reais. Mas não custa quase nada nós evitarmos que essa criança entre no mundo das drogas, no mundo da criminalidade. Por isso que nós precisamos, sim, investirmos, termos fundos e orçamentos específicos para investir na qualidade de vida dessa criançada, e principalmente oportunidade social. Deputado, recém criada aqui na Assembleia, a comissão que vai tratar, uma comissão permanente, temática, que vai tratar da questão do esporte e lazer aqui no Parlamento Estadual, com impacto, claro, para toda Santa Catarina. De que forma essa comissão, os membros da comissão, a comissão em si, poderá tentar viabilizar, facilitar essa questão do desporto educacional? O fim disso tudo é tornar o atleta, o possível atleta, um cidadão do bem. O meu sonho como pai é tornar o meu filho um cidadão do bem, independente se um dia ele chegue, através do esporte, numa seleção brasileira. Talvez isso seja consequência, mas eu quero tornar ele uma pessoa bem formada, formar o caráter dele, que tenha um bom emprego, um bom estudo e assim por diante. E a Assembleia Legislativa, depois de cinco anos de uma batalha incansável, a gente conseguiu que tivesse uma comissão específica. A comissão do esporte, agora criando um grande protagonismo de Santa Catarina para o Brasil, tendo uma comissão específica. E ela vai trabalhar em cinco pilares. Do desporto educacional, que eu chamo de base, não existe a gente fazer uma casa pelo telhado, a gente tem que fazer a casa pelo fundamento. Então, o desporto educacional, o desporto de participação, que é aquela oportunidade do final de semana do pai que trabalha o dia inteiro, e às vezes que é um ambiente de lazer no final de semana com o seu filho, uma interação social. O para-desporto, que é a inclusão social, o desporto de rendimento, que é aquele atleta que vem do desporto educacional e chega num nível maior, e principalmente a requalificação dos equipamentos esportivos. Então, a comissão, aqui na Assembleia Legislativa, vai trabalhar nesses cinco pilares e com certeza vai fazer com que o governo olhe com carinho maior pelo esporte Santa Catarina. O senhor, desde o começo aqui da nossa conversa, se referiu à questão da estrutura, né? O esporte precisa ter quadro, precisa ter rede, precisa ter bola de qualidade, né? Mas existe uma... o senhor tem alguma proposta, um caminho que entende que deve ser traçado, no sentido de garantir também o incentivo à formação de professores de educação física e a garantia que esses professores também estejam nas escolas? Sim. Primeiro, a valorização do profissional. Eu sou, além de deputado estadual, sou conselheiro do Conselho Regional de Educação Física. As pessoas me perguntam, é deputado? Eu falo, não, sou profissional de educação física e estou como deputado, que é uma profissão que eu muito me orgulho e sei o quanto essa profissão pode auxiliar a vida das pessoas. A formação no ser humano, do cidadão, a qualificação desses profissionais que estão lá na ponta, para trabalharem, principalmente estarem motivados para trabalhar, é fundamental. O governo do estado, quando a gente fala, como deputado estadual, a gente fala apenas do governo do estado, apenas das escolas estaduais, mas é algo muito mais amplo, né? A gente precisa valorizar, principalmente, através de uma lei de incentivo no estado de Santa Catarina, o fomento de projetos importantes de formação. Por exemplo, tem aquele cidadão que é um profissional de educação física, tem uma associação, essa associação faz um trabalho social maravilhoso, mas não tem recurso para isso. A lei de incentivo vai para que possa fomentar isso através de material de equipamento, mas também qualificação da equipe. Deputado, só para a gente encerrar, a comissão já está atuante, já está discutindo essas questões, uma vez que é uma comissão recém-criada aqui do Parlamento Estadual. Ela é recém-criada, agora vamos criar as pautas, né? Eu já estava hoje no meu gabinete alinhando, nós já temos pauta para as dez próximas reuniões. A gente quer chamar todas as federações, chamar os órgãos responsáveis pelo esporte de Santa Catarina, e trabalharmos todos no mesmo foco, no mesmo objetivo, porque o esporte tem umas particularidades. Muitas vezes ele trabalha isoladamente e acaba no final não tendo aquele resultado que a gente espera. Então, se nós conseguirmos, através da comissão, criar esse protagonismo e trabalharmos alinhados, com certeza vai ganhar o cidadão catarinense, o pai e a mãe que sonha em ter um filho como um bem formado e um cidadão de bem no futuro. Deputado Fernando Crelin, do MDB, muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Ardem do Dia, o podcast de entrevistas da Alessio. Lembrando que este programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Estaremos sempre à disposição para fazer de Santa Catarina um estado melhor para todos. Siga-nos acompanhando e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma